Olha, atenção, porque eu vou contar um negócio que é só pra você que está vendo aqui a RedeTV Shop. A Balon Arts Baby vai dar R$ 796,00 de desconto nesse conjunto Bebê Feliz. Qualidade Fiorello, 100% MDF, pintura tóxica e tem mais. Olha só, uma porta com várias divisões, três gavetas, aqui eu tenho roupeiro aéreo, prateleira, mais duas portas, mais três gavetas, mais a cama, tudo com qualidade aqui pra você. Seu preço, olha, é de R$ 2.295,00, mas aquilo que eu te falei, fala que viu aqui na RedeTV Shop, vai sair por R$ 1.499,00 apenas. Quer mais? Gostou do desconto? R$ 796,00 de desconto? Tem mais. Eu faço em 10 vezes sem juros pra você. Então aproveita, mas eu não quero a cama, eu quero o berço, não tem problema. Você vai levar então esse conjunto por R$ 1.549,00. E aproveita, só podia ser aqui na Balot Arts Baby. O endereço, você já sabe, vem até aqui, se surpreenda, leve o melhor para o seu filho, para a sua filha. 13 de maio, 780, telefone 3222-6584, carinho que seu filho merece, tá aqui. Balot Arts Baby.